Bem-vindo ao Mundo Mágico de O Pequeno Príncipe, este clássico da literatura escrito por Antoine de Saint-Exupéry, cativos leitores de todas as idades e gerações. Hoje, vamos explorar a rica narrativa e as mensagens profundas contidas nessa história encantadora. Vamos analisar a relação única entre O Pequeno Príncipe e a sua flor, com a raposa, o acendedor de lampiões, o rei solitário, o contador de estrelas, a cobra, o geógrafo e muito mais. Desvendar algumas das frases memoráveis que enriquecem o livro e, é claro, discutir os ensinamentos escondidos por trás dos diálogos ou, basicamente, monólogos do pequeno que nunca desistia de uma pergunta e quase nunca as respondias quando lhe eram dirigidas, um tema que continua a intrigar e inspirar muitas pessoas nos dias de hoje. Além disso, vamos falar sobre o impacto deste livro na cultura popular e das suas sutis reflexões que emocionaram milhares de leitores iniciantes. Preparados para embarcar nessa jornada de descoberta? Então vamos começar nossa viagem pelo universo do Pequeno Príncipe. Mas antes, deixe o seu like aí. Isso é importante para que o YouTube entenda que o vídeo tem um valor e recomende para mais pessoas. Se puder compartilhar com um amigo, visitar o nosso site www.metodoevalor.com.br, agradeço demais, pois é você quem torna tudo isso possível e eu sou muito grato. Nossa jornada começa com o narrador despertando em nós aquela criança interior, ao nos mostrar um desenho minimalista e pedir a nossa interpretação sobre do que se trata. Quero que olhe atentamente para o desenho. Se necessário, pause o vídeo e me diga o que você vê e o que ele significa para você. Após chegar à conclusão, escreva nos comentários o que imaginou ao olhar para ele e veremos como anda sua criança interior. O narrador afirma que certa vez, quando tinha seis anos, viu num livro sobre florestas virgens, histórias vívidas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Dizem o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Logo, ele refletiu muito sobre as aventuras da selva e fez com lápis de cor o seu primeiro desenho, conforme pode se ver. Empolgado, ele mostrou a sua obra-prima às pessoas grandes e perguntou se o seu desenho lhes fazia medo. Porém, obteve como resposta uma outra pergunta. Por que é que um chapéu faria medo em alguém? Só tinha um problema. O desenho não representava um chapéu. Desta forma, ele desenhou então o interior da jiboia a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. E agora, o seu novo desenho se parecia com este. Porém, as pessoas grandes não estavam a fim de saber de jiboias gerindo o elefante e aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-se, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que o narrador abandonou aos seis anos de idade uma esprende da carreira de pintor. Eis que foram desencorajados pelos insucessos dos seus desenhos. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estarem toda hora explicando. Qual lição podemos tirar deste pequeno trecho? Diga nos comentários. Do meu ponto de vista, percebemos que ao longo de nossa vida vamos absorvendo opiniões alheias e ao receber encorajamento e desencorajamento vamos tomando decisões e moldando nossas habilidades e competências. A cada dia fazemos escolhas novas e a cada escolha renunciamos de um caminho. Deve ser parte da nossa sabedoria saber filtrar os conselhos das pessoas que estão ao nosso lado. Eis que alguns deles podem refletir apenas as frustrações de alguém que por não ter conseguido ou por ter tido uma má experiência do aconselhador. Observe, alguém que faliu um empreendimento, por exemplo. Se você contar para ele que abrirá algo similar ao que ele faliu provavelmente receberá um desincentivo ou uma enxurrada de motivos para não começar. E assim, conta o narrador que teve, pois, de escolher uma outra profissão e aprendeu a pilotar aviões. O ouro, assim dizer, por todo mundo. Porém, isso não melhorou de modo algum a sua antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa adulta que lhe parecia um pouco lúcida fazia com ela a experiência do seu primeiro desenho. Mas respondiam sempre é um chapéu Então, ele não lhes falava nem de jiboias nem de florestas virgens nem de estrelas Unha-se ao seu alcance Falava-lhe de bridge de golfe da política de gravatas E as pessoas grandes ficavam encantadas em conhecer um homem tão razoável O narrador trata-se de um aviador que cerca de seis anos atrás teve uma pane no deserto do Saara Alguma coisa quebrada no motor Assim, permaneceu no deserto para consertar o seu avião Pois, isso era uma questão de vida ou morte uma vez que sua água só dava para oito dias Portanto, o narrador se de surpreso quando ao despertar do dia uma vozinha estranha lhe acordou dizendo Por favor, desenha-me um carneiro Ao olhar, o aviador observou se tratar de um pedacinho de gente inteiramente extraordinária Ora, aquele homenzinho não parecia nem perdido nem morto de fadiga nem morto de fome, de sede ou de medo Quando pôde enfim articular uma palavra perguntou-lhe Mas, que fazes aqui? Ele repetiu então Por favor, desenha-me um carneiro Por mais absurdo que aquilo me parecesse a mil bilhas de todos os lugares o aviador tirou do bolso uma folha de papel e uma caneta Como jamais houvesse desenhado um carneiro refez para ele um dos únicos desenhos que sabia o da jiboia fechada E ficou estupefado de ouvir o garoto replicar Não, não Eu não quero um elefante numa jiboia Jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço Tudo é pequeno onde eu moro Eu preciso de um carneiro Fez mais uma vez o desenho mas ele foi recusado como os precedentes Então Perder a paciência rabiscou um desenho ao lado Arriscou-se Esta é a caixa O carneiro está dentro Mas Fou surpreso de ver a felicidade do pequeno príncipe Era assim mesmo o que eu queria Será que preciso muito capim para esse carneiro? Quanto ao carneiro podemos observar que o pequeno príncipe recusava vários carneiros convencionais Antes de finalmente o aviador desenhar uma caixa e explicar que o carneiro estava dentro dela Essa abordagem criativa e imaginativa reflete a importância de ver o mundo da maneira diferente e de reconhecer a singularidade da perspectiva de cada um da capacidade de ver as coisas de forma criativa além de meros números O carneiro é uma metáfora para a necessidade de cultivar a imaginação e a capacidade de ver as coisas além das aparências superficiais É por isso que para o pequeno príncipe você verá que é inconcebível a ideia de prender ou amordaçar o seu próprio carneiro pois isso seria perder a sensibilidade para o invisível aos olhos O príncipezinho que fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as do narrador palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo disse ele Para onde queres levar o carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa Sem dúvida E se tu fores bonzinho darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia E uma estaca A proposta pareceu chocá-lo amarrar Que ideia esquisita Mas se tu não o amarrares ele vai-se embora e se perde E meu amigo deu uma nova risada Mas aonde queres que ele vá Então o príncipezinho observou muito o sério Não faz mal É tão pequeno onde mora E depois Talvez com um pouco de melancolia acrescentou ainda Quando a gente anda sempre pra frente não podemos ir longe Observe que este livro é dedicado a um amigo de infância de Antony E ele desde o começo já avisa que você deve resgatar aquela forma única de uma criança ver o mundo Mas ainda o príncipe é um filósofo que está sempre disposto a fazer perguntas para uma vida mais cheia de significado Ele busca fazer parte da vida e não apenas a observá-la Para isso ele parte uma jornada por sete planetas cada um representando uma personalidade ou virtude e características que tendemos a desenvolver ao longo da vida O narrador explica que para nós adultos é difícil compreender as coisas simples o essencial invisível aos olhos Nós estamos mais preocupados com números do que com o que realmente importa na vida A capacidade de enxergar a vida de forma leve e criativa Se um amigo diz que viu uma bela casa nossa primeira reação é saber quantos metros quadrados quanto custa qual a região Pouco importa a nós a sua cor as plantas o que contém o aconchego estamos sempre em busca da literalidade Neste contexto o narrador explica que há planetas tão pequenos que mal se veem no telescópio Quando o astrônomo descobre um deles dá-lhe o nome de um número Por isso afirma que tem sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612 O interessante é que o livro traz uma explicação para este nome porém ela é fictícia O asteroide B612 tem nome inspirado em uma experiência pessoal do autor pois quando trabalhava como piloto de entregas Saint-Sperry pilotava um avião identificado com o número A612 Na história o narrador menciona também que o asteroide foi observado em 1909 por um astrônomo turco Entretanto segundo o site Canaltech 19 asteroides foram descobertos naquele ano Mas nenhum deles veio de algum astrônomo da Turquia ou se chamava B612 Mas de fato há um asteroide que recebeu o nome inspirado na obra Ele foi observado pela primeira vez em 1909 mas foi somente em 1993 que os astrônomos do observatório de Kitami no Japão confirmaram sua existência Porém no livro ficcionalmente o aviador conta que esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco Ele teria feito na época uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia Mas ninguém libera crédito por causa das roupas que usavam Até que o ditador turco obrigou o povo sob pena de morte vestir-se à moda europeia O astrônomo repetiu a sua demonstração em 1920 uma elegante casaca Entretanto dessa vez todo mundo se convenceu Desde que as pessoas grandes adoram os números elas jamais se informam do essencial Não perguntam nunca qual é o som de sua voz quais os brinquedos que preferem Mas perguntam qual é a sua idade quantos irmãos ele tem quanto pesa Somente então eles julgam conhecê-lo Por este motivo a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador Quando alguém quer um carneiro é porque existe afirma o narrador Elas darão de ombro e nos chamarão de crianças Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é um asteroide B612 ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas Jogavam-me talvez semelhante a ele Mas, infelizmente não sei ver carneiros através de caixas Sou um pouco como as pessoas grandes Acho que envelheci Assim o príncipe interrogou tomando de grave dúvida É verdade que os carneiros comem arbustos Sim, é verdade Ah, que bom Por consequente eles comem também os balbás Fez notar ao príncipezinho que os balbás não são arbustos mas árvores de grandes como igrejas Mas, notou em seguida sabiamente Os balbás antes de crescer são pequenos É, de fato Mas por que que tu desejas que o carneiro coma os balbás pequenos? Com efeito no planeta do príncipezinho havia e como todos os outros planetas ervas boas e mas quando se trata de uma planta ruim é preciso arrancar logo mal a tenhamos conhecido Ora havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho as sementes de balbás o solo do planeta estava infestado É uma questão de disciplina disse mais tarde o príncipezinho É preciso que a gente se conforme a arrancar regularmente os balbás logo que se distinguam das roseiras É um trabalho sem graça mas de fácil execução Às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde mas quando se trata de balbás é sempre uma catástrofe Conheci um planeta habitado por um preguiçoso havia deixado três arbustos Observe que o balbá e o pequeno planeta do príncipe são na verdade uma metáfora sobre nosso coração ou seja nossos sentimentos ao longo do dia Essa ideia remete muito a Platão especialmente em sua ênfase na educação e na formação da alma ao defender a importância da educação para moldar os indivíduos virtuosos e a virtude é uma prática constante que requer muita disciplina Logo os balbás representam a necessidade de lidar com problemas antes que cresçam e se tornem incontroláveis refletindo a preocupação com a formação adequada desde cedo Aí está a ideia de que devemos cuidar do nosso pequeno planeta nossas emoções e virtudes mantendo-a e cultivando as boas ervas Dessa forma o pequeno príncipe continuou Um carneiro se comer gusto comem também as flores Um carneiro come tudo que encontra Diz o narrador Mesmo as flores que tenham espinhos? Sim Mesmo as que tem Então para que servem os espinhos? Eu não sabia Estava ocupadíssimo naquele instante Para que servem os espinhos? Perguntou o príncipezinho que jamais renunciava a uma pergunta Respondeu qualquer coisa Espinho não serve para nada São pura maldade das flores Mas após o silêncio ele me disse como uma espécie de rancor Não acredito As flores são fracas e ingênuas Defende-se como pode Elas se julgam terríveis com seus espinhos Não respondi E tu pensa então que as flores? Ora, eu não penso nada O aviador respondeu qualquer coisa Eu só me ocupo com coisas sérias Ele me olhou estupefado Coisas sérias? Tu fala como as pessoas grandes Sentiu um pouco de vergonha Mas ele acrescentou implacável Tu confunde todas as coisas Misturas tudo Estava realmente muito irritado Eu conheço o planeta onde há um sujeito vermelho quase roxo Nunca cheirou uma flor Nunca olhou uma estrela Nunca amou ninguém Nunca fez outra coisa se não somas E o dia todo repete para como tu Eu sou um homem sério Eu sou um homem sério E isso faz um inchar-se de orgulho Mas ele não é um homem É um cogumelo O príncipe estava agora pálido de cólera Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem apesar de tudo E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando seus espinhos inúteis Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores Não será mais importante que as contas do tal sujeito Se eu por minha vez conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta E que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz Isso não tem importância Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas Isso basta para que seja feliz quando a contempla Mas e se o carneiro come a flor? É para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagasse E isto não tem importância Não pôde dizer mais nada Pôs-se bruscamente a soluçar A noite caída larguei as ferramentas Embalou-o e lhe disse A flor que tu amas não está em perigo Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro Uma armadura para a flor Ele não sabia o que dizer Sentia-se desajeitado Uma possível interpretação é de que a flor representa o amor e a singularidade das relações O pequeno príncipe desenvolveu um relacionamento especial com a sua roseira única de seu pequeno planeta como podemos ver logo mais Ela também destaca temas como a fragilidade das relações a importância do cuidar daquilo que amamos e a complexidade das emoções humanas explorando os aspectos como a busca de compreensão o perdão e a aceitação das imperfeições das relações Por isso a preocupação com a proteção da flor Esta ideia de protegê-la reflete a busca pela compreensão e a conexão emocional Podemos observar nessa relação o sentimento de amor de responsabilidade por proteger o objeto amado Os caprichos que as complexidades do amor nos impõem como a necessidade de atrair a atenção do amado o egoísmo o ciúme a vaidade ao mesmo tempo em que se deseja de todo o coração o bem-estar um do outro Assim continua o aviador dizendo que pôde bem cedo conhecer melhor aquela flor Sempre houveram no planeta do príncipezinho flores muito simples ornadas de uma só fileira de pétalas Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguiam Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde e o príncipezinho vigiava de perto o pequeno broto tão diferente dos outros Mas os arbustos logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor Mas a flor não acabava mais de se preparar de preparar a sua beleza no seu verde quarto Escolhia as cores com cuidado vestia-se lentamente ajustava-se uma a uma de suas pétalas Não queria sair Ah, sim era vaidosa Sua misteriosa toalete portanto durara dias e dias Até que por fim disse Ah, eu acabo de despertar Desculpa Estou ainda tão despenteada O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto Como és bonita O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta Mas era tão comovente creio que é a hora do almoço acrescentou ela E o príncipezinho embaraçado fora buscar um regrador com água fresca e servir a flor Ela o afligia logo com as suas mórbidas vaidades Falando dos seus quatro espinhos disseram ao pequeno príncipe É que eles podem vir os tigres com suas garras Não há tigres no meu planeta observar o príncipezinho E depois os tigres não comem ervas Não sou uma erva respondeu a flor suavemente Não tenho receio de tigres Mas tenho horror das correntes de ar Não terias ao acaso um paravento? A noite me colocará sobre a redonda Faz muito frio no teu planeta Está mal instalado Tossil duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe E o paravento? Vai buscá-lo! Então ela redobrava a tosse para infligir de remorso Assim o príncipezinho apesar da boa vontade de seu amor logo duvidara dela Não o deveria ter escutado confessou-lhe um dia Não se deve nunca escutar as flores Devia tê-lo julgado pelos atos Não pelas palavras Ela me perfumava e me iluminava Não devia jamais ter fugido São tão contraditórias as flores Mas eu era jovem demais para saber amar Quantas vezes estamos tão preocupados com o que o outro diz ou não diz e ignoramos seus gestos de amor Pois estamos sempre com uma flor vaidoso cheio de si preocupado com o nosso próprio bem-estar Acabamos esquecendo o quanto o outro é especial e o que ele demonstra amor em diferentes gestos peculiares Seja no simples acordar mais cedo para preparar um café antes do outro sair para trabalhar ou organizar a casa antes do outro chegar do serviço Um chocolatinho preferido a mais nas compras para lembrar do que o outro é especial e o alegrar Isso é o amor complexo e flutuando entre diferentes sentimentos de medo de perder ciúme e senso de responsabilidade e cuidado E assim o pobre príncipezinho se viu diante da despedida de sua preciosa flor que cultivou com tanto carinho Na manhã da partida pôs o planeta em ordem revolveu cuidadosamente seus dois vulcões e atividades e arrancou também os últimos rebentos de Balbá E por fim pôs-se a dar adeus à flor Mas a flor não respondeu Ela apenas tosseu Mas não era por causa do resfriado E foi uma tola por fim disse Peço-te perdão Trata de ser feliz A ausência de censuras o surpreendeu Trata de ser feliz Mas pode deixar em paz a redoma Não preciso mais dela Mas o vento Não estou assim tão resfriada O ar fresco da noite me fará bem Eu sou uma flor Mas os bichos É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas Dizem que todas são tão belas Do contrário Quem virá a visitar-me? Tu estarás longe Quanto aos bichos grandes não tenho medo deles Eu tenho as minhas garras Não demores assim a partir que é exasperante Tu decidiste ir Varte embora Pois ela não queria que ele o visse chorar Uma flor muito orgulhosa Esta partida é muito simbólica Observe que a flor se despediu de sua vaidade do egoísmo e das armaduras e mostrou-se forte para que o príncipe não se sentisse mal pelo fato de que ele estava partindo Ela por fim que sempre foi servida colocou o desejo de um outro na frente dos seus e dispensou a redoma E ali disse uma frase sensacional É preciso que eu suporte duas ou três lagartas se quiser conhecer as borboletas Assim como a vida é preciso que enfrentemos certas adversidades se quisermos ter algum sucesso nela É essa a força de encarar os problemas que nos tornam quem somos e que traz a realização pessoal O príncipe então partiu e se achava na região dos asteroides 325 326 327 328 329 e 330 Começou, pois, a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruiu O primeiro era habitado por um rei O rei sentava-se vestido de púrpura e arminha Ah, eis um súdito exclamou o rei ao dar com o príncipezinho O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto do arminho Ficou então de pé mas como estava cansado bocejou É contra a etiqueta bocejar na frente do rei disse o monarca Eu o proíbo Não posso evitá-lo disse o príncipezinho confuso Fiz uma longa viagem e não dormia ainda Então disse o rei Eu te ordeno que bocejes Há anos que não vejo ninguém bocejar Isso me intimida Eu não posso mais disse o príncipezinho todo vermelho Hum, hum respondeu o rei Então Então eu ordeno que ora bocejas e ora não bocejas Ele gaguejava um pouco Porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada Não tolerava a desobediência Era um monarca absoluto Mas como era muito bom dava ordens razoáveis Se eu ordenasse costumava dizer que um general se transforma em uma gaivota e o general não me obedece a culpa não seria do general seria minha Essa ideia reflete o pensamento de Platão em A República a qual defende a ideia de que o governante deve ser sábio e conhecedor e as ordens devem refletir esse conhecimento para garantir uma sociedade justa Portanto o ponto é que se um líder dá uma ordem que parece irracional a responsabilidade recai sobre o líder não sobre o subordinado Mas o príncipezinho estava espantado O planeta era minúsculo sobre quem reinaria o rei Sobretudo respondeu o rei com uma grande simplicidade Sobretudo O rei com um gesto discreto designou-se o planeta e os outros e também as estrelas E as estrelas vos obedecem sem dúvida disse o rei Obedecem prontamente Com tal poder maravilhou o príncipezinho Eu desejava ver o pôr do sol Fazem-me esse favor Ordene ao sol que se ponha disse o príncipe Se eu ordenasse que o meu general voar de uma flor a outra como a borboleta e o general não executasse a ordem recebida Quem? Ele ou eu estaria errado? Vós? Respondeu com firmeza o príncipezinho Exato É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar replicou o rei A autoridade repousa sobre a razão Eu tenho o direito de exigir a obediência porque minhas ordens são razoáveis Observe que em forma de sátira e uma espécie de crítica ao poder absolutista do monarca a concepção de que ele reina sobre nada sem propósito é afirmando a sua autoridade sobre o óbvio fora do seu controle Entretanto além disso o autor traz nesse trecho um excelente exemplo das ideias de Platão sobre a relação justa entre governo e liderados ao explicar as ideias de ordem razoável E assim prossegue o monarca Teu pôr do sol tu o terás Eu o exigirei Mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis Será lá por volta de por volta de sete horas e quarenta esta noite Por fim o príncipe disse ao rei Não tem mais nada o que fazer aqui O rei respondeu Não partas Não partas e eu te faço ministro Mas ministro de que? Ministro da justiça Não Não há ninguém a se julgar neste planeta Tu julgará a ti mesmo Respondeu-lhe o rei É o mais difícil É bem mais difícil julgar a si do que julgar os outros Se consegues julgar-te bem eis um verdadeiro sábio Olha esta magnífica lição Quantas vezes paramos para julgar os outros e dissemos que deveríamos fazer assim ou assado Que é só começar uma academia Que não emagrece porque não quer Que só precisava ter estudado Porém às vezes são coisas que quando vamos fazer em nossa própria vida não conseguimos de forma tão fácil como reputamos serem tão simples aos outros a fazerem Por isso devemos nos concentrarmos em julgar os nossos atos pois assim melhoramos a cada dia e podemos perceber a dificuldade que o outro pode enfrentar Isso desenvolve nossa empatia É curioso porque o psicólogo Zhang dizia que muitas vezes um defeito em uma outra pessoa que nos incomoda muito que a gente olha e realmente não gosta daquele defeito ele pode representar uma coisa que na verdade nós temos dentro de nós e que a gente não gosta de ter aquilo dentro de nós e assim afasta e repugna na outra pessoa As pessoas também vão ser símbolos de nossa vida vão ser o nosso espelho dos quais a gente aprende e cresce um pouquinho enquanto ser humano E portanto continuou o príncipe Mas eu posso julgar-me a mim próprio e em qualquer lugar Não preciso para isso ficar morando aqui Mas o príncipezinho tendo acabado os preparativos não quis afringir o velho monarca Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecida poderá dar-me uma ordem razoável Poderia ordenar-me por exemplo que partisse em menos de um minuto O rei não disse nada Até que suplicou Eu te faço meu embaixador Apressou-se o rei a gritar enquanto o príncipe partia No segundo planeta um vaidoso o habitava Ah! Ah! Um admirador vem visitar-me exclamou de longe o vaidoso Não vira o príncipe Porque para os vaidosos os outros homens são sempre admiradores Você tem um chapéu engraçado disse o príncipe É para agradecer exclamou o vaidoso Para agradecer quando me aclamam Assim pediu que o príncipe o aplaudisse O vaidoso começou a agradecer tirando o chapéu Após cinco minutos de exercício o príncipezinho cansou-se com a monotonia do brinquedo E para o chapéu cair perguntou ele O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu Os vaidosos só ouvem os elogios Não é verdade que tu os me admira muito Perguntou ele ao príncipezinho O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais belo mais rico mais inteligente mais bem vestido de todo o planeta O príncipezinho respondeu mas só há você no planeta Dar-me esse gosto admira-me mesmo assim Respondeu o admirador Eu te admiro disse o príncipezinho dando de ombros Mas como pode isso interessar-te? O vaidoso continuou a se banglorear e o príncipe partiu O fato interessante é que a palavra vaidade vem do latim vanitas que significa vazio Na verdade é uma característica muito recorrente em todos nós e ela vai representar esse vazio de algo de dentro Como eu não tenho algo dentro eu vou colocar uma imagem uma máscara e eu vou precisar que aquilo ali seja reforçado bastante para que eu receba os elogios por aquilo Seja amado e idolatrado pelo que eu exteriorizei para o mundo É aquela famosa guerra entre o ser e o parecer A dualidade entre o vazio que sinto e a falta de amor próprio pelo que sou contra aquilo que quero que as pessoas pensem de mim Como eu não consigo ser um homem com profundidade eu preciso parecer algo Eu preciso mais do que isso Desejo me reafirmar naquela coisa que eu pareço ser por fora Uma das coisas que a vaidade desperta muito em nós é a competição Justamente porque eu preciso reforçar minha máscara Eu preciso me reafirmar em algum aspecto fora E para isso eu preciso ser melhor do que o outro E isso reflete nas relações sociais e interpessoais Esse capítulo aborda a crítica às vaidades excessivas e a busca por aprovação externa Saint-Exupéry utiliza essa história para refletir sobre a natureza humana destacando como a busca desenfrenhadas por elogios e atenção exclusiva para si mesmo pode levar à solidão e à falta de verdadeira conexão com os outros O vaidoso nem tomou conhecimento do príncipe estava mais preocupado em ser reconhecido do que em buscar ter uma nova amizade Muitas pessoas estão se tornando assim vaidosas e carentes de reconhecimento disposta a qualquer coisa por like ou por ser famoso abrindo mão de seu orgulho próprio e de importantes valores morais para isso O planeta seguinte era habitado por um bêbado Essa visita foi muito curta porém talvez a mais importante do pequeno príncipe uma vez que ela reflete nossos vícios um aspecto também bastante presente na vida humana O vício vem muito do desejo de fuga da realidade essa fuga de querer esquecer os problemas ou seja ele demonstra uma ambição como a vida não me gera um grau de satisfação eu busco no vício essa satisfação para que eu sinta alguma espécie de prazer enquanto ser humano Aqui neste planeta ele é representado através da bebida mas os vícios vão se expressar de diversas formas para o ser humano desde entorpecentes estilo de vidas vazios jogos eletrônicos de azar redes sociais enfim essa ideia de que como eu não consigo ter a satisfação como eu não consigo encontrar esse prazer na vivência da minha insustência na minha vida eu vou buscar a satisfação em alguma coisa que me gere dopamina instantânea que por um breve período eu consiga uma espécie de fuga da vida Mas por que a filosofia é muito crítica dos comportamentos viciosos? Por que principalmente os estoicos aristotélicos Sócrates temem tanto os vícios? Simples Pelo motivo de que para o filósofo isso é algo muito contraditório Porque quanto mais eu vou buscar uma reflexão profunda sobre a vida compreender a vida um pouco mais profundamente mais eu preciso de consciência sobre mim estar atento às minhas emoções ao ambiente à minha volta para que a vida se torne mais prazerosa de se viver Os vícios são um entrave para essa necessidade filosófica pois ele impede a liberdade de escolha das pessoas ele tira o autodomínio necessário para refletir sobre a vida Por isso essa interação do pequeno príncipe é complexa e sutil pois ao chegar no terceiro planeta ele se cumprimenta e o príncipe demonstra curiosidade sobre tantas garrafas espalhadas naquele pequeno lugar E o que é que bebes perguntou-lhe Para esquecer respondeu o bebê Esquecer que eu tenho vergonha confessou o bíblio baixando a cabeça Vergonha de que? Vergonha de beber concluiu o bebê encerrando-se definitivamente em seu silêncio Assim o príncipezinho foi embora perplexo sem entender tamanha contradição entre o vício de ser alimentado pela vergonha do próprio vício Embora estranho pensar assim os vícios mantêm essa certa dualidade entre a consciência de que não se deve fazer porém já não tem o domínio necessário sobre si mesmo para decidir agir de outro modo Essa sensação de impotência alimenta a vergonha de nós mesmos e do nosso objeto vissuoso O quarto planeta era do homem de negócios Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça Bom dia disse o pequeno príncipe O seu cigarro está apagado Não há tempo para acender de novo E assim continuou a apontar o contador solitário 500 milhões de que? Hein? Perguntou o príncipe Ainda está aqui? respondeu o contador 501 milhões de Eu não sei mais Tenho tanto trabalho Sou um sujeito sério Não me preocupo com niarias 500 milhões de que? Continuou a insistir o príncipe O homem de negócio compreendeu que não havia esperança de paz Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu As estrelas? Isso mesmo Estrelas Eu sou um sujeito sério Gosto de exatidão E que fazes tu dessas estrelas? Perguntou o príncipe Que faço delas? Sim Nada Eu as possuo Mas eu já vi um rei que O rei não possui Ele reina sobre É muito diferente E de que te serve possuir estrelas? Perguntou o príncipezinho Serve-me para ser rico Para comprar outras estrelas se alguém achar Mas como pode a gente possuir as estrelas? Quem são elas? Respondeu o ameaçador o homem de negócios Eu não sei De ninguém Logo São minhas Por que? Pensei primeiro Isso é verdade Disse o príncipezinho E que fazes tu com elas? Eu as admiro Eu as conto e reconto Porém O príncipe ainda não estava satisfeito e rebateu dizendo que possuir exige ter em posse Poder mensurar Explicando de que se eu possuir um lenço posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo Já as estrelas não Estão muito distantes Então o contador demonstra que ele não simplesmente as conta Ele escreve no papelzinho o número de sua estrela Depois tranca o papel com chave numa gaveta Por fim antes de partir ele insolentemente afirmou o pequeno príncipe Possuo uma flor que rego todos os dias Possuo três vulcões que revolvo toda semana É útil para os meus vulcões Útil para a minha flor que eu as possuo Mas tu não és útil às estrelas O homem de negócio abriu a boca mas não achou nada para responder e o príncipezinho se fulho Em sociedade onde a falta de tempo é muitas vezes usada como símbolo de seriedade surge a reflexão de Sêneca o filósofo do século III a.C. que mesmo em sua época enfrentou queixas semelhantes sobre a escassez de tempo Sua obra sobre a habilidade da vida traz uma perspectiva intrigante Não é que você não tenha tempo A vida lhe deu tempo suficiente para realizar o que você acha importante digno e humano O problema é que você está desperdiçando seu tempo com aquilo que não é válido Essas palavras atravessam os séculos e ainda hoje retratam um problema moderno a justificativa frequente de estar muito ocupado ou de não ter tempo torna-se quase um mantra pessoal Por isso devemos manter a atenção sobre o que estamos levando a nossa vida Às vezes estamos contando estrelas e guardando números em gavetas ou em contas bancárias dizendo-se sem tempo para as coisas importantes de nossa vida como um tempo saudável com os filhos com a esposa com a viagem momentos e memórias agradáveis O quinto planeta era muito curioso era menor do que todos moldava para um lampião e o acendedor de lampião O seu trabalho ao menos tem um sentido Quando acende o lampião é como se fizesse nascer mais uma estrela mais uma flor Quando o apaga porém é a estrela ou a flor que adormece É uma ocupação bonita e útil porque é bonita Podemos observar uma inspiração neste capítulo no Bhagavad Gita e nas reflexões de Khalil Gibran em O Profeta no qual eles destacam a importância da ação desinteressada e da amizade como meio de elevação espiritual A obra hindu enfatiza a reta ação desvinculada de interesses nos resultados enquanto o poeta libanês ressalta a verdadeira amizade que se deve buscar a melhoria contínua dos envolvidos No livro identificamos esses princípios na figura do acendedor de lampião evidenciando uma compreensão profunda sobre a verdadeira essência das relações humanas Pois de todos os planetas o acendedor de lampião continua seu trabalho em benefício alheio da beleza da iluminação É o único que age sem interesse ou segundo as intenções Assim o principal ao chegar diz Bom dia O que acabas de apagar o teu lampião? O acendedor de lampião então responde Eu executo uma tarefa terrível É o regulamento Ou seja Eu apago meu lampião Boa noite E tornou-o acendê-lo Bom dia Não é para compreender disse o acendedor O regulamento é o regulamento Bom dia e apagou o lampião Em seguida enxugou a fonte num lenço de quadrinhos vermelhos Antigamente era razoável Apagava de manhã e acendia a noite Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir E depois disso Mudou o regulamento? Perguntou o príncipe O regulamento não mudou disse o acendedor Aí está o drama O planeta de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda Agora que ele dá uma volta por minuto não tenho mais um segundo de repouso Acendo e apago uma vez por minuto Não é nada engraçado disse o acendedor Já faz um mês que estamos conversando Eu sei de um modo de que você pode descansar quando quiseres Ah, eu sempre quero disse o acendedor Teu planeta é tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta Basta andares lentamente bem lentamente de modo a ficar sempre ao sol Isso não adianta muito disse o acendedor decepcionado O que eu gosto mais da vida é de dormir Então não há remédio respondeu o príncipe E por fim refletiu o pequeno príncipe que entre outros o rei o vaidoso beberrão o homem de negócios No entanto é o único que não me parece ridículo talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio Suspirou de pesar e disse ainda Era o único que eu podia ter feito meu amigo O sexto planeta era dez vezes maior era habitado por um velho que escrevia livros enormes Bravo Eis um explorador exclamou ele Que livro é esse? Perguntou o príncipe Sou geógrafo respondeu o velho É um sábio que sabe aonde se encontram os mares os rios as cidades as montanhas e os desertos É bem interessante disse o príncipezinho Eis afinal uma verdadeira profissão O seu planeta é muito bonito Haverá oceanos nele? Como hei de saber disse o geógrafo Pois o senhor é geógrafo É claro disse o geógrafo Mas não sou explorador O geógrafo é muito importante para estar passeando por aí Não deixe um instante a sua escrivaninha Mas recebe os exploradores interroga-os anota suas lembranças E se as lembranças de alguns lhe parecem interessante o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador e que um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia Quando a moralidade do explorador parece boa faça uma investigação sobre a sua descoberta Exiges do explorador que ele forneça provas Mas tu vens de longe Tu és explorador Tu me vais descrever o teu planeta Respondeu o geógrafo Oh, onde eu moro? disse o príncipezinho Não é interessante É muito pequeno Eu tenho três vulcões e tenho também uma flor Mas nós não anotamos flores disse o geógrafo Por que não? É o mais bonito Porque flores são efêmeras O príncipezinho então perguntou O que quer dizer efêmera? Nós escrevemos coisas eternas Quer dizer ameaçadas da próxima desaparição A minha flor está ameaçada da próxima desaparição? Respondeu o geógrafo sem dúvida Assim disse o príncipezinho é que, embora associada aconselho a visitar perguntou ele Ah, o planeta Terra respondeu-lhe o geógrafo goza de grande reputação O sétimo planeta foi, pois, a Terra O príncipezinho uma vez na Terra ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém Já receara ter se enganado de planeta quando um anel cor de lua remexeu-se na areia Boa noite Cadê os homens? disse o príncipezinho Boa noite disse a serpente Aqui é o deserto Não há ninguém nos desertos Teu planeta é belo disse a serpente Que bem se fazer aqui? Tive dificuldade com a flor disse o príncipe Ah, exclamou a serpente Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho A gente está um pouco só no deserto Entre os homens também disse a serpente Tu és um bichinho engraçado disse o príncipe Fino como um dedo Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei exclamou a serpente Tu não és tão poderosa assim Não tens sequer uma pata Porém eu posso levar-te mais longe do que um navio disse a serpente Ela enrolou-se na perna do príncipe como um bracelete de ouro Aquele que eu toco eu devolvo a terra de onde veio Tenho pena de ti Tão fraco nessa terra de granito Posso ajudar-te um dia se tiveres muita saudade do teu planeta O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor uma flor de três pétalas Na ocasião perguntou-lhe polidamente aonde estão os homens Assim a flor lhe disse Um dia eu vi passar uma caravana Os homens? Eu creio que existem sete ou seis Viu-os há muitos anos O príncipezinho escalou uma grande montanha Da montanha tão alta pensava ele Ele verei todo o planeta e todos os homens mas só viu agulhas de pedras pontudas Bom dia disse ele inteiramente ao Léo Bom dia Bom dia Bom dia Respondeu o eco Que planeta engraçado pensou então É tão seco pontudo e salgado e os homens não têm imaginação Repete o que a gente diz Caminhou mais um pouco se deparou com um jardim cheio de rosas Bom dia Onde disseram as rosas Eram todas iguais a sua flor Quem sois? Perguntou ele estupefado Somos rosas disseram elas E ele sentiu-se extremamente infeliz Sua flor lhe havia contado que era a única de sua espécie em todo o universo E eis que havia cinco mil iguaizinhas num só jardim Ela vera de ficar bem vermelha pensou ele se visse isto Começaria a tossir e fingiria morrer para escapar do ridículo E eu então teria que fingir que cuidava dela porque senão só para me humilhar ela era bem capaz de morrer de verdade Depois refletiu ainda Eu me julgava rico de uma flor sem igual E é apenas uma rosa comum que eu possuo Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho Um dos quais extinto para sempre Isso não faz de mim um príncipe muito grande A oferta da serpente para levar o príncipe de volta ao seu planeta simbolizava a tentação de retornar ao familiar ao saudosismo A serpente ao tocar aqueles que ela encontra os devolve à terra sugerindo uma ligação com a natureza e a origem Da mesma forma a experiência do príncipe com a flor de três pétalas e a descoberta das rosas idênticas revelam a ilusão da singularidade O quão leviano é a ideia de que só posso amar o que considero ser único Isso ressalta a importância de não idealizar excessivamente algo ou alguém pois a realidade muitas vezes contradiz a nossa expectativa A raposa ensinará mais à frente ao príncipe uma importante lição sobre como o amor e o afeto estão mais ligados à essência de cada um como pessoa à singularidade daqueles momentos que compartilham das experiências e sentimentos do que a casca o que é externo Eis que a rosa mesmo tendo outras milhares iguais a relação que tem com a sua rosa e o pequeno príncipe naquele pequeno planeta é algo construído com a convivência de ambos Foi então que apareceu a raposa Bom dia disse ela Quem és tu? Perguntou o príncipezinho Sou uma raposa Vem brincar comigo propôs o príncipezinho Estou tão triste Eu não posso brincar contigo disse a raposa Não me cativar ainda Após uma reflexão acrescentou O que quer dizer cativar Os homens disse a raposa Tem fuzis e caçam É bem incômodo Criam galinhas também É a única coisa interessante que eles fazem Tu procuras galinhas? Não disse o príncipezinho Eu procuro amigos Quer dizer O que quer dizer cativar? É uma coisa muito É uma coisa muito esquecida disse a raposa Significa criar laços Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos E eu não tenho a necessidade de ti E tu não tens também a necessidade de mim Não passe aos teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas Mas se tu me cativas nós teremos necessidade um do outro Serás para mim o único no mundo E eu serei para ti a única no mundo Existe uma flor Eu creio que ela me cativou disse o pequeno príncipe A minha vida é monótona disse a raposa E eu caço as galinhas e os homens me caçam Todas as galinhas se parecem todos os homens se parecem também E por isso eu me aborreço um pouco Mas se tu me cativas minha vida será como cheia de sol Então será maravilhoso quando me tiveres cativado O trigo que é dourado fará me lembrar de ti E eu amarei o barulho do vento do trigo Por favor cativa-me disse ela Bem que zera disse o príncipezinho Mas eu não tenho muito tempo Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer A gente só conhece bem as coisas que cativou disse a raposa Os homens não tem mais tempo de conhecer alguma coisa Compram tudo prontinho nas lojas Mas como não existem lojas de amigos os homens não tem mais amigos Se tu queres amigos cativa-me O que eu preciso fazer? Perguntou o príncipe É preciso ser paciente respondeu a raposa Sentarás primeiro um pouquinho longe de mim assim na relva Eu te olharei de canto de olho e tu não dirás nada A linguagem é uma fonte de mal entendimentos Mas cada dia tu sentarás mais perto Terá sido melhor voltares à mesma hora disse a raposa Se tu vens por exemplo às quatro da tarde desde as três eu começarei a ser feliz Mas se tu vens a qualquer momento nunca saberei a hora da preparação ao coração É preciso ter ritos O que é rito? Perguntou o príncipezinho É uma coisa muito esquecida também Se os caçadores dançassem qualquer dia os dias seriam todos iguais e eu não teria férias Assim o príncipezinho cativou a raposa Mas quando chegou a hora da partida a raposa disse Ah eu vou chorar A culpa é tua disse o príncipezinho Eu não queria te fazer mal mas tu quisesse que eu te cativastes Quis disse a raposa Vai chorar? Vou disse a raposa Então não saístes lucrando nada? A raposa então respondeu Eu lucro Por causa Por causa da cor do trigo sempre lembrarei de ti Vai rever as rosas Tu compreenderás que a tua é a única no mundo Foi o príncipezinho rever as rosas E assim disse a elas Vós não sois absolutamente iguais a minha rosa Vós não sois nada ainda Ninguém ainda vos cativou nem cativastes a ninguém Sois belas mas vazias disse ele ainda Não se pode morrer por vós Minha rosa sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco Ela sozinha é porém mais importante do que vós todas Pois foi a ela que eu reguei Foi a ela que pus sobre a redoma Foi ela que abriguei com o paravento Foi dela que eu matei as larvas Adeus disse ele Adeus disse a raposa Eis o meu segredo É muito simples Só se vê bem com o coração o essencial invisível para os olhos Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que fez que tua rosa fosse tão importante Os homens esqueceram essa verdade disse a raposa Mas tu não deves esquecer Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas Tu és responsável pela rosa Neste trecho podemos destacar um ensinamento valioso extraído da interação do pequeno príncipe com a raposa A filosofia propõe a reflexão sobre a importância de criar laços profundos com os outros seres humanos Algo frequentemente negligenciado em uma sociedade muito ocupada A metáfora da raposa ensina que o ato de cativar envolve criar laços significativos exigindo tempo e dedicação semelhante à busca do príncipe pela amizade pela raposa A crítica à superficialidade das relações humanas ressalta a necessidade de priorizar conexões mais verdadeiras uma construção uma construção como uma chama que deve ser sempre alimentada para continuar a queimar Para isso é importante sim os ritos mencionados pela raposa os quais podemos resumir nas ações no momento certo reconhecendo que cada momento é único isso destaca a beleza e a profundidade que pode surgir quando as atividades são realizadas com atenção significado e uma presença genuína Quem nunca conheceu alguém que é capaz de conversar sem perceber o passar das horas por exemplo? Uma frase presente em diversas postagens na internet é provavelmente só se vê bem com o coração o essencial é invisível aos olhos Mas o que podemos extrair dela? Já parou pra pensar? Na nossa perspectiva ela destaca a importância de enxergar a vida com empatia e sensibilidade valorizando os aspectos humanos nas interações diárias Há muito mais na vida feliz nos momentos de felicidade do que bens materiais Parte da magia deste momento são justamente as coisas que estão fora do mundo material ou seja um abraço um sorriso amado um sentimento acolhedor Estas são as coisas essenciais para nossa saúde mental e para nossa felicidade Há pessoas que têm o básico na vida mas demonstram uma felicidade extraordinária por simplesmente ser grato pelas coisas invisíveis aos olhos Outro ponto importante está na concepção de que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa pois esta afirmação destaca a responsabilidade inerente às relações interpessoais uma responsabilidade que tem se tornado muito temida pela sociedade líquida moderna Estamos cada vez mais receosos arredios e evitando as consequências de manter um relacionamento com alguém As pessoas estão tratando os relacionamentos como uma questão de utilidade só se é bom ou digno de amor se for útil emocionalmente ou financeiramente para mim Não há uma compreensão como há uma oportunidade de crescimento e maturidade proporcionando uma postura mais madura diante da vida Retomando ao livro Assim ele continuou seu caminhar pela terra avistou o guarda-chaves e o cumprimentou O que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho Eu duvido Errado Eu divido os passageiros em blocos de mil disse o guarda-chaves Despacho os trens Errado Despacho os trens que os carregam ora para a direita ora para a esquerda O que é que estão procurando? Nem os homens da locomotiva sabem disse o guarda-chaves Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho Não Não são os mesmos disse o guarda-chave É uma troca Não estavam contentes onde estavam? Perguntou o príncipezinho Nunca estamos contentes onde estamos disse o guarda-chave Assim o príncipezinho indagou Então estão perseguindo os primeiros viajantes? Não perseguem nada disse o guarda-chave Estão dormindo lá dentro ou bocejando Só as crianças esmagam os narizes pelas vidraças Só as crianças sabem o que procuram disse o príncipezinho Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante Elas são felizes disse o guarda-chave Podemos extrair desse trecho a insatisfação humana e a busca por significado na vida Destaque-se o constante insatisfação das pessoas simbolizada pela troca de viajantes na locomotiva A resposta do guarda-chave nunca estamos contentes onde estamos sugere uma inquietação inerente da nossa natureza muitas vezes insatisfeita com o presente buscando incessantemente algo mais Às vezes pensamos que a verdadeira realização está na mudança de áreas lugares diferentes mas não percebemos que nem sempre o lugar é o problema mas sim o que está dentro de nós como estamos percebendo as coisas à nossa volta Mais à frente observou um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede e logo pôs a conversar-se ouvir atento o vendedor explicar que toma-se uma por semana e não mais é preciso beber água nestes dias Neste encontro temos uma crítica muito legal do autor sobre o vendedor de pílulas que afirma uma placada ser eliminando a necessidade de tomar água por uma semana ou seja oferece uma crítica sutil à sociedade contemporânea onde as soluções aparentemente fáceis muitas vezes não abordam as verdadeiras necessidades humanas as ideias de substituir a água por pílula sugerem uma busca por um atalho e conveniências mas talvez à custa da experiência essencial e fundamental para a vida desta forma podemos observar o diálogo entre ele e o príncipezinho o que vem disso? é uma grande economia de tempo de subredor o que se faz então com os 53 minutos? a gente faz o que quiser respondeu o reflexivo o príncipe disse se tivesse 53 minutos para gastar iria caminhando passo a passo com as mãos no bolso na direção de uma fonte de água concluiu ele encerrando a conversa o narrador afirma na obra que no oitavo dia de sua pane justamente quando bebia a última gota da sua água da sua provisão foi que ouviu a história do vendedor contada pelo príncipe assim continuou não consertei ainda meu avião não temos mais nada para beber e eu seria feliz se pudesse ir caminhando passo a passo com as mãos no bolso em direção a uma fonte e assim decidiram encontrar água para beber enquanto o príncipe devagava é bom ter tido um amigo mesmo se a gente vai morrer eu estou muito contente em ter tido uma raposa por a vida já tinha andado horas em silêncio quando a noite caiu você tem sede como a chama o poço ele canta ele canta eu não queria que ele fizesse esforço deixa que eu puxe de cima é muito pesado para o seu tamanho tenho sede dessa água disse o príncipezinho dai-me de beber levantei-lhe o balde até a boca e ele bebeu de olhos fechados essa água era muito mais que um alimento na cera da caminhada sobre a estrela do canto da roldana do esforço do meu braço os homens do teu planeta disse o príncipezinho cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram e no entanto o que eles buscam poderiam ser achados numa só rosa ou num pouquinho de água mas os olhos são cegos é preciso buscar com o coração eu havia bebido respirava facilmente a areia é cor de mel quando adormece e o cor de mel me fazia feliz é preciso disse baixinho o príncipezinho que cumpras tua promessa ele estava de novo sentado junto a mim que promessa tu sabes a mordaça do meu carneiro eu sou responsável pela flor então não foi por acaso que vagava sozinho quando eu te encontrei há oito dias a milhas e milhas de qualquer região habitada não estaria voltando ao ponto da queda o príncipe misterioso não respondeu e mandou que o aviador voltasse para o seu conserto para poder voltar para casa quando voltei do trabalho no dia seguinte ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra vi de longe o príncipezinho sentado no alto com as pernas balançando e escutou dizendo tu não te lembras então não foi bem aqui o lugar uma outra voz devia responder o que replicou em seguida o príncipezinho disse ainda após o silêncio o teu veneno é do bom está certo de que não vou sofrer muito tempo então baixei os olhos para os pés do muro e dei-lhe um salto lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto mas percebendo o barulho a serpente se foi escondendo lentamente como um repuxo do que morre que história é essa e conversas agora com serpentes estou contente em teres descoberto os defeitos do maquinismo vás poder voltar para casa assim o aviador perguntou como soubestes disso eu também volto para casa hoje depois com a melancolia ele disse é bem mais longe bem mais difícil seu olhar estava sério perdido ao longe tenho o teu carneiro e a caixa para o carneiro e a mordaça agora vai-te embora disse ele eu quero descer ele sorriu com tristeza ele era para mim como uma fonte do deserto faz um ano esta noite minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu no ano passado mas não respondeu a minha pergunta e disse o que é importante a gente não vê será como uma flor se tu amas uma flor como se acha numa estrela é doce de noite olhar o céu todas as estrelas estão floridas tu porém terás estrelas como ninguém o que queres dizer quando olhares ao céu de noite porque habitarei uma delas porque numa delas estarei rindo então será como se todas as estrelas te rissem esta noite tu sabes não venhas eu não te deixarei respondeu o aviador eu parecerei sofrer e parecerei morrer é assim não venhas ver não vale a pena eu digo isto também por causa da serpente é preciso que não te mordas as serpentes são más podem morder por gosto e assim o pequeno príncipe procedeu conforme desejava pronto acabou-se hesitou ainda um pouco depois ergueu-se deu um passo e eu eu não podia mover-lo houve apenas um clarão amarelo perto de sua perna permaneceu por um instante móvel não gritou tombou devagarinho e agora certamente já se vão seis anos jamais contar essa história sei que ele voltou ao planeta pois ao raiar do dia não lhe encontrei o corpo não era um corpo tão pesado assim eu ainda pergunto então o que se terá passado no planeta? podes bem que o carneiro tenha comido a flor ora eu penso certamente que não o príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente para vocês que amam também o príncipezinho como para mim todo o universo muda de sentido se num lugar que não sabemos onde um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa olha o céu perguntem terá ou não terá o carneiro comido a flor poderia ficar mais tempo aqui falando sobre a obra cheia de nuances mas tomaria demasiado tempo do que já tomei de vocês e correria o risco de se devagar demais por fim o que podemos retirar do valioso deste livro singelo é que o fato de que a responsabilidade é apresentada como um fator significativo e benéfico na vida humana destacando as responsabilidades com a vida com as pessoas e o poder de contribuir para o crescimento e melhoria dos outros a reflexão sobre o amor surge como um tema central destacando que o verdadeiro amor transcende as características superficiais das pessoas e está relacionada à essência de quem elas são o autor destaca a complexidade do amor e a necessidade de diferenciar as suas várias formas ressaltando a importância de compreendê-la como a força inspiradora e transformadora da vida a citação de Zhang sobre o amor comparando-o a Deus e afirmando que ambos só se entregam aos seus servos mais fiéis enfatiza a ideia de que o amor não é algo dado mas sim algo que o ser humano precisa esforçar conscientemente para conquistar o final do trecho aborda a morte simbólica do pequeno príncipe destacando a ideia de que o que é verdadeiro nunca deixa de existir o príncipezinho continua vivo na mente e corações daqueles que leem a obra mantendo vivas as ideias e os valores apresentados ao longo da história o autor nos deixa com a missão de refletir se afinal o carneiro aprontou ou não para cima do pequeno príncipe deixe no comentário a sua opinião então fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima não se esqueça de se inscrever ou deixar seu like ou seu comentário no vídeo você ainda pode acessar o nosso site www.metodevalor.com.br fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima